Go, 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 go shawty, it's your birthday, we gonna party like it's your birthday, we gonna sip a party like it's your birthday, and you know we don't give up E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês e galera hoje eu tô aqui, aqui em casa com dois cachorrão, mano É isso aí, é isso aí galera Dois cachorros ou dois frajolas? Frajolas TV, Frajolas TV É isso aí, tamo com Frajolas TV aqui com os cachorrões do YouTube Mano, primeira coisa, o canal deles vai tá aqui na descrição, hoje a gente vai fazer uma zoeira da hora Isso aí, vai dar polêmica Vocês já fizeram no canal de vocês já, né? Já teve nosso canal, agora vai ter no canal do Bruno Clash também, like, dislike e grava junto, hein? Esse daí é de Discord, mano, cê é louco Vai dar merda, mano, vai dar merda, eu não vou gravar isso não, vai dar merda Mano, é o seguinte, nós vamos fazer, vamos tirar aí alguns nomes e aí a gente vai fazer aquela brincadeira, aquela tag do like, dislike e grava junto Ou mata, né? Tipo, se quiser, não, não, isso aí não tem A gente mata depois Beleza, vamos começar então A gente tem aqui, ó, um baldezinho com vários nomes aqui Bem profissional, aqui um baldezinho com vários nomes aqui Tirando alguns que a gente não gosta Ah, tipo, não era pra falar É E aí a gente já vai puxar alguns E vai falar pra vocês se é like, dislike e grava junto É isso aí Vamos lá Quero só, meu Deus Tá, pode mandar a bola, vamos mandar a bola Vamos lá, primeiro nome aqui Quem que é? Vamos ver Rei Arthur Rei Arthur Aê, Rei Arthur Vai lá, eu fico mundo já É isso aí Quem que eu fico mundo aqui? Meu Deus Didi Didi, Didizão, Didizão E o último, hein, Brunão Meu Deus, já me ferrei já no primeiro, já Aí a gente tirou o trombinho aqui, ó Royale, nossa, me ferrei, mano Agora eu quero ver Agora eu me ferrei, mano Puta Mano, eu tô vendo que eu vou me ferrar nessa aqui, cara É o seguinte, mano Rei Arthur, Didi, caraca E Royale News Royale News eu gravo direto Então não gravar com ele não dá Vamos fazer É, já gravo, pô O Rei Arthur eu já gravei O Didi eu não gravei Então eu vou gravar com o Didi Agora fudeu Agora fudeu Vai pra alguém, vai pra alguém Agora fudeu Bom, vou fazer o seguinte Puta que pariu, mano Já vou dar Discord logo no primeiro, mano Puta merda, eu gosto dos dois, mano Como é que faz? Tem que dar de like, meu Se for like e abraço, gente é grave É, like e abraço e beijo no rosto Bom, eu vou ser profissional no negócio Eu vou dar like no Errou tudo, mano Eu vou fazer profissional no negócio, como eu falei Like no Royale News E deslike no Arthur Porque o Arthur me decepciona Não gravando junto Não gravando mais vídeos, quer dizer Não gravando mais vídeos pro canal dele Ele fica aí sete meses sem Tô brincando Ele fica alguns tempos sem postar E a gente fica esperando o vídeo dele E ele não posta Agora ele tá voltando Eu quero só ver Ele tá me devendo o Burger King, mano Então é um dislike, meio like Mas um incentivo pra você Continuar gravando Aí ó, saiu bem o Bruno Saiu bem Saiu bem É que esses três eu gostava, de verdade Quando foi ruim eu falo Vocês são uns bosta Aí, eu tirei agora Vamos lá, eu e o Matheus vai responder junto Não, eu tiro, eu tiro pra vocês Eu tiro, eu tiro pra vocês Eu tiro, eu tiro Pra ser bem azaro Pra tá Quero que caia três nomes da hora Vamos lá Vini O V Games Canal V Games Vamos ver qual é o próximo Deco Deco Foguetão Beleza, beleza Beleza Aí só a gente Galera, a gente boa É, puta, mano Nossa, PlayHard Deu ruim já, René? Já deu ruim Já começou bem Deco, Vini e PlayHard A gente vai responder junto Então, vai O Bruno não tem como dar deslike, mano É, não dá O Bruno não dá, mano Nossa, o Bruno não tem como A gente vai gravar junto com o Bruno É padrinho, né? Vai gravar junto É, praticamente A gente não gravou com o Bruno ainda A gente não gravou ainda Desde que começou o canal Não gravou com o Bruno Cara, mas é bem isso As pessoas que a gente mais curte As vezes conversa muito Você não gravou Acabou não gravando O Flex eu não gravei com ele até hoje Você vê a pessoa sempre E você quer trocar ideia Você acaba não gravando Vira normal, né? Tipo Foi bem Foi bem A gente vê que é trocar ideia Então, vamos gravar com o Bruno aí E vamos lá agora Deco e o Vini Agora ferrou Tá, vamos dar um like no Deco Porque o Vini Aqui a gente tem mais contato Mais conhece Tá direto, né? A gente troca mais ideia E vai ter que ter um dislike aí No Vgame Nada contra Mas nada contra Vini sou cara gente boa Mas ele não gosta Não, tô brincando Não, mas tem que ter um dislike Tem que ter um dislike Nada contra Esse aí Esse aí nada contra É, quando for zoado A gente fala É um bosta Bom, beleza Vamos lá Mano, isso é louco Tô até com medo já Tô até com medo Vamos ver, vamos ver Vamos lá, vamos lá Embaralhar aqui Vamos lá, vamos lá Meu Deus Gustovo Gustovo Gustovo, Gustovo Não saiu de game Veio mais ou menos ainda Gustovo, eu gravo com ele Todo dia praticamente Gustovo Isso é louco Academia Royale Academia Royale Vamos lá, vamos lá Nunca sei quem é Academia Royale Você se confunde, né? Os dois de dois Mentira, mano Aparece os dois juntos Aparece junto Já me confundo com os nomes Cara, vamos fazer o seguinte Cara, gravar Eu não vou gravar com o Gustavo Porque eu gravo toda hora, né? Então eu vou gravar Com o No Farm e No Game Eu gravei uma vez já com eles Eles são gente de boa Eu vou gravar com eles Vou dar like no Gustovo Porque o Gustovo é brother E sobrou o dislike Academia Royale Realmente Eu gosto dos caras Os caras são gente boa Mas não tem aquele contato da hora, né? Não é um contato gigante Mas os caras são gente boa Que isso, não é um contato gigante, né? É, um contato gigante Assim, pá, né? Contato é da hora Mas é isso Não dá dislike pra vocês Desculpe Tem que ter dislike pra gente Vamos lá, tem que ter Não dá, não dá, mano Vamos lá, vamos lá Mais três, mais três Meu Deus, meu Deus Vamos ver, vamos ver Quem é o nome, que é o nome? O Flimpando tá de boa aí Tá, mulher Clash on Aê, Clash on Clash on, hein? O... Cismado do YouTube Cismado do YouTube Fatos Clashers Vixe, vixe Agora é o último Os caras tão meio nervosos Os caras tão começando a sofrer Vamos ver, vamos ver Quem que é o último? Memo Play Ah, Memo Play Tá bom, beleza Beleza Não tem como dar mais de um dislike, não, hein? Não tem, não tem, não tem Tem que ter mais de um dislike? Zoeira, zoeira, galera Zoeira, zoeira É o jogo do Discord, é o molekote Tá, vamos aí Eu vou apanhar, mãe A gente já sabe, né? Já sabe Vamos gravar junto A gente já tá marcando de gravar junto Faz tempo Ah, vamos gravar junto É, muito gente boa A gente já falou várias vezes com eles Então vai ser gravar junto com eles É, não tem como, né? E agora sobrou Clash on e fotos Clashers, hein? Ó, esse canal é bom, pá Beleza Vamos ver, né? Vamos ver O Clash on deu like na gente Deu like na gente Ó, é Então a gente vai dar like nele Pode ser, né? Vai dar like nele? Vai dar like nele, gente Tá confuso, tá tipo, mano Ué, ele deu like Da gente, vamos retribuir o like aí pra ele Então, né? Tá, sai o clima aqui É, troca like, troca like Troca likes, troca likes Ele deu like pra gente no vídeo dele A gente vai dar like pra ele A gente vai ficando faltos Clashers Nada contra Nada contra ele Por quê? A gente trocou uma ideia com ele A gente trocou uma ideia com ele A gente boa, velho, até No evento de Clash Até Ué, a gente boa Nada contra, só que Nada contra, nada contra Mas vai ficar um dislike pra alguém E vai ficar pra ele É, sobrou, sobrou Não deu Beleza, vai lá Passou, passou Fugiu, hein Ufa Sobrou, faltou Sobrou, faltou Faltou, sobrou, mano Vamos lá, vamos lá Mais três Então tá com medo, mano Agora tem que ter polêmio Belgas, Frajolas, TV, mano Os dois malucos aqui do meu lado Quero ver se dá de like, hein Vamos ver o que você fala aí Se dá de like agora fudeu, né Ah, tem que tirar, tem que tirar Tem que tirar Saiu eu mesmo Volta lá Volta, volta Saiu eu mesmo, não pode Aí eu dou like pra mim Gravo com vocês e Tá, vamos lá É o Bigodono É o Bigodono É o Bigodono O cara das paródias E o último aqui é Caraca, que papel Meu Deus, que dobrado Que dobrado gigante, mano Aí vamos lá Peixeiro, mano Agora deu ruim, Bruno Agora deu ruim, mano Agora, né Agora deu ruim, mano Cara Gravar eu tô gravando com vocês, né Então eu vou deixar o like com vocês Deixa o like, hein Deixa o like, né Escapei, né Mas eu acho bom Os caras estavam chutando aqui embaixo Vocês não viram aqui na perna O cara tava só Dando o bico Eu falo, mano Se não gravar Não der like, ferrou Eu vou gravar junto com O Peixe Putz, mano Eu vou gravar com o Peixeto Não tem como Desculpa, é o Bigodono Mas não tem como Eu vou gravar com o Peixeto E Bigodono Fica o meu dislike Mas fica um like Não sei Mas tem que dar pra alguém Então vai ter que ser, né Tem que dar pra alguém Que isso É Com os três Eu vou ter que dar pro Bigodono É, Bigodono Ficou feio isso aí, né Mas beleza Vocês entenderam Passou, passou Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Tem mais aqui, hein Tem mais Mais novos Mais novos da Discord Se não tiver aqui Que a gente não gosta de você Bruno Clash, olha lá Retribuindo Bruno Clash Vamos lá, vamos lá Deixa eu ver Meu Deus TatuTV Tatu TatuTV De novo apareceu o Tatu, hein, mano É, é verdade A irmã do Clash War Chamou ele de Tatu, mano TatuTV E o Clash War Clash War Teu 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 Porque se você não dá Dá licença Vamos lá, então Sem mimimi, hein, Matheus Sem mimimi Chega de mimimi, hein, né Beleza, vamos lá, René O que que saiu, né Nossa, Caimano O que que quer ficar aí, velho Uma hora depois Vamos lá Vamos começar, então Vai, Matheus Tem o Brunão aqui A gente tá gravando com ele Vamos falar que vamos gravar de novo Vamos dar o like Vamos dar o like, meu Brunão E agora O Tatu O Tatu não deixa uma vida A gente ficou chorando aí Que Deus me deixe de deslike É, ficou de mimimi aí Ficou de mimimi Então vamos colocar pra gravar com o Tatu, então Vamos gravar com o Tatu, então Ih, mas sobrou Sobrou um dislike no Clash War Fazer o ok Sem mimimi Sem mimimi, Clash War Tem que ter um dislike pra alguém Sobrou o Clash War, mano E o Tatu já trocou uma ideia O Clash War não, né É, o Clash War não Clash War não Os caras nunca vêm pra São Paulo Nunca vimos os caras É isso aí, mano Tem que vir na BGS aí E trocar as duas caras Os frajola tá puto com vocês Então vamos dar um dislike aí Nada contra Nada a favor também, né Nada a favor também E é isso aí Vou sincero, mano E é isso aí É, nada a favor também Porque a gente não conhece os caras É, ok Não dá pra fazer, né Bom, vamos lá Tem mais aqui Vamos meter mais dislike Quer dizer, vamos meter mais Outro tch aqui Outro tch aqui Vamos lá Que nós vamos falar mais coisa aí Vamos lá Vamos lá aí Quem é, quem é? Jelly Jelly Vamos ver o que você vai falar, hein Vamos falar do Jelly Eles têm uns fãs dele Vamos comentar aqui É, os fãs clubes dele Jelly, Jelly Clash Jelly Gemado, mano E? Clash com o Rafa Meu vizinho, mano Tá aqui do lado Tá aqui do lado Tá aqui do lado E mais um aqui Só pra ver o que nós vamos lá Só pra pegar a score Já vai ter que ser um amigo Meu Deus Caju Meu Deus, Caju TV Quero ver agora, hein Caju, Jelly Rafa Agora ferrou tudo, mano Agora eu quero ver Meu Deus, ó Eu já gravei com Com os três? Não, mano Eu não gravei com o Rafa Olha que doideira Eu não gravei com o Rafa Mas ferrou, né Ferrou, Bruno Eu falei, Ferre Eu falei, mano Você nunca gravou comigo, mano Eu vou gravar com ele, então Não é, mano Nossa Ferrou tudo, mano Aí, ó Ferrou tudo, mano Agora eu quero ver Ferrou tudo, mano Aí, ó Fui o nome certo Nossa Até que eu escolhi os nomes Quando vem três pessoas Você curte Ferrou tudo, tá ligado Eu já gravei com o Raju E já gravei com o Jelly Só que eu não gravei com o Jelly Royale, mano Aí, ó Foi Clash of Clans, né Não, foi Red Red, não sei o que lá Red Ball É, tem um outro jogo doido lá É Propaganda de graça Propaganda, é Propaganda E... Puta, merda, hein, mano Caraca, agora ferrou, hein Vamos fazer o seguinte Mano, como é que eu vou dar Não dá pra dar dislike pro Jelly, mano É, isso é verdade O Jelly, mano Desde o começo, mano Puta, merda, mano É muito tempo Mano, eu vou gravar com o Jelly Porque eu já gravei com o Raju E gravar com o Jelly também É meio bacana, né É, então É, é É bacana ficar a dica aí, Jelly Vamos aí, vamos ajudar o parceiro Jelly Clash Eu gravo com o Jelly Putz Eu vou dar, mano O dislike ficou pra Raju, então, hein Então Eu tô na dúvida, né, mano Eu tô na dúvida, né, mano Caraca Eu vou fazer o seguinte Eu vou dar dislike no Rafa Pra ele não vir aqui em casa gravar Ele fica fugindo de mim E... E vou dar like Para a Kaju Porque a Kaju é firmeza demais, né, mano A Kaju é firmezinha Gente boa E, mano Agora eu me ferrei todo, né Com o bicho Já vai me gritar aqui É, mas ele tem que vir aqui Pra gravar comigo Eu já chamei ele Não me responde no WhatsApp Eu mando pra ele Vem gravar comigo Ele não responde Só fica na academia Só fica na academia agora, mano Só fica na academia, mano Beleza Vai lá agora Eu tiro o nosso Essa me deu mal, hein Essa me deu mal Meu Deus Cê é louco Vamos lá, vamos lá Vamos tentar retribuir aqui A granada Molizani 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 Ao vivo, hein Não, aqui é dublado É dublado É dublado Aí, pessoal Esse aqui, ó A gente tá dublando Sem pull Sem pull Beleza Sem pull Molizani Futuri Clash Futuri Clash Beleza Vamos lá Sem pull Futuri E Molizani Ao vivo O dislike Não tem nem dúvida, né Já vai pro Molizani De cara aqui Já vamos pra quem tá Larrando aqui por cima Que é nóis Aqui, nós estamos dublando Não estamos falando Estamos dublando Estamos dublando Olha os cara Polêmica O cara quando quer postar vídeo Vai lá e posta É isso aí Fazer o que, né, mano Me dê imagens Agora é só pro Futuri Meu Deus Ah, vamos gravar junto Com o Seipur Porque eu quero fazer Uma montagem da hora Ele faz um bagulho da hora Um bagulho bem louco Que a gente nunca viu No YouTube bad É verdade Faz umas coisas da hora E o dislike vai ter que ficar Com o Futuri aí Não, o Futuri Já foi pra uma gente Quer dar dois deslikes É verdade Quer dar dois deslikes, mano É verdade É verdade Esqueci o dia Já o deslikes Quer mudar o outro Então a gente dá like Pro Futuri A gente vai dar like aí Pro Futuri E é nóis, Futuri Deslikes pra você Mas tipo, mano Beleza Sobrou três aqui Foi isso? Sobrou três É, só tem três agora É pra mim É pra você Agora é só Sobrou três aqui, galera Vou embaralhar aqui Os últimos três É isso aí, vamo lá E o YouTuber que não tá aí É porque não era pra tá, né, Bruno? Meu Deus Não era pra tá Flex power Flex power Flex power Ah, tá faltando flex ainda Ó, flex eu não gravei com ele Falta caoe também Falta caoe Puta que pariu caoe, mano Caoe E pra finalizar? Meu Deus Tô até com medo De qual que vai vir, mano Se formando Deixa eu ver Nery Nery Beleza, beleza Nery Então, tá mais tranquilo Vamos gravar com um flex Porque eu não gravei com ele E ele falou que iria gravar também comigo Porque eu não gravei com ele No vídeo com a caju Então, troca aí Vamo gravar E é isso aí É nóis Voltou da Alemanha Vamo gravar agora Viu, safado E eu vou dar like pro Cauê Viu? Porque é gente boa E vou dar dislike pro Nery Porque o Nery sumiu O Nery não quer mais relações comigo Sumiu E o Nery Ele tem que ir respondendo o atos Que eu convidei ele pro evento Ele nem respondeu Então, vem, mano Responde, responde, mano Então é isso, galera Conseguiu Aí ó, conseguiu 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 Tem umas discórdias no vídeo? Teve Teve, teve Fazer o que, né? Acontece, né, rapaziada? Que tem de vir pra alguém E sempre veio pra alguém aí, né? É isso aí Bom, deu pra arrumar as brigas aí Deu pra arrumar os discórdias aí, mano Mas é isso aí Agradecer a todo mundo que fez aí as tags também A gente se inspirou A galera Eles fizeram também Foi muito bacana Então faça você também aí Lembrando que é tudo uma brincadeira É brincadeira Nada contra ninguém Ninguém quer matar ninguém aqui não Todo mundo que tá aqui nos nomes A gente não tem nada contra Geralmente, né? Geralmente Alguns nada a favor também Mas geralmente nada contra também Então é isso aí É uma brincadeira É isso aí Mas é isso, galera Mais uma tag realizada E quero ver vocês fazendo também E falando da gente Que eu quero só ver a treta que vai dar, mano Mas é isso aí, rapaziada Agradeço Se curtiu, já deixa o like aí pra ajudar Ajuda muito na divulgação do vídeo Já se inscreve no canal do Brunão E no nosso também E é nóis É isso aí Se inscreve O canal deles vão estar aqui embaixo No final do vídeo também Nos cards É isso aí Se inscreve nos canais Deixa aquele like Porque tá na hora É nóis Valeu, Fragiols Valeu, valeu Valeu Fui Então Você vai ter que cortar Isso vai ter que cortar Não, você colocou o vídeo Colocou o vídeo, tá ligado? Você colocou o vídeo Ah, você colocou o vídeo Nossa Bom, é o seguinte Que que é? Até ele sabe Ele descobri que não sabe Mano do céu Vamos lá Essa pode ser corte Não vou cortar não É o seguinte E hoje nós grita pra revida Cicatrizando as feridas Agora é pista Presença na lista Capa de revista Entrevista Conquista E adiça as medidas Que tão arrependida Eu tô tirando onda Fique vida E a mitad